Se você está querendo dar uma cara nova para o seu quarto, mas não tem muito dinheiro para gastar, vem comigo que hoje eu vou dar 5 dicas de como remodelar esse cômodo sem gastar muito. O quarto é o nosso refúgio dentro de casa e por isso é bem importante que ele fique realmente aconchegante e com a sua cara. Então por isso a gente tem várias dicas de como ir colocando elementos que não precisam necessariamente ser caros para conseguir deixar isso do jeito que a gente gosta. Então se você está curioso, vem comigo, mas antes já deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo o que você gostaria de ter para o seu quarto, compartilhe esse vídeo com quem pode se interessar por esse assunto e se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e liga as notificações. A primeira dica que eu dou é em relação à cabeceira, que é uma das coisas que a gente primeiro pensa realmente quando a gente pensa num quarto. Porque não é simplesmente para você ter onde apoiar a cama, é realmente para criar naquele espaço da cama um ar diferenciado que vai trazer aconchego. Então não necessariamente ela precisa ser uma marcenaria ou algo estofado, que é o que a gente costuma ver por aí. Existem soluções mais criativas que vão trazer esse ar aconchegante para dentro do quarto. Por exemplo, você pode trabalhar com a própria pintura, delimitando o espaço da cabeceira com uma cor diferente do restante das paredes. Assim você já criou um elemento diferente para o lugar onde seria a cabeceira tradicional. Além disso, se você tem um pouquinho mais de habilidade manual, você pode comprar madeira, já no tamanho cortado, porque o tamanho que você quiser ali para a parede, e você mesmo coloca isso na parede. Não precisa ter um outro profissional que venha fazer isso, que acaba ficando muito mais caro. A gente também pode trabalhar com papel de parede, que seria muito parecido com a pintura, mas daí já tem, às vezes, uma textura um pouco diferente, um elemento que vai trazer um pouquinho mais de sofisticação, porque depende também do seu estilo, porque é o seu quarto, você tem que deixar ele realmente da forma que você gosta. E se você prefere algo que seja um pouco mais aconchegante mesmo, que seja mais gostoso até para encostar na parede, se o quarto é um espaço que você usa para assistir uma TV, para ler e gosta de ficar sentado na cama, você pode também trabalhar com almofadas de formas diferentes. Por exemplo, colocar um varão e pendurar a almofada como se fosse uma cortina. Assim você conseguiu ter um espaço para se apoiar, sem gastar muito, como se fosse fazer uma cabeceira estofada. A segunda dica é em relação ao criado mudo, que daí, de novo, a gente precisa entender um pouquinho qual é o estilo que você está buscando para o quarto e qual é a sua necessidade em relação a isso. Porque não necessariamente, de novo, a gente precisa fazer uma marcenaria, ou comprar algo que já seja pronto com essa utilidade do criado mudo. Mas você precisa saber o quanto que você precisa apoiar ali do lado. Porque tem gente que precisa ter tudo à mão, então precisa de um pouquinho mais de espaço. E tem gente que só quer realmente poder apoiar um celular, colocar um copo, então você não precisa ter gavetas ou algo assim muito específico ali para aquele espaço. Aí, nas soluções alternativas que a gente tem para esse espaço, a gente pode pensar numa mesinha lateral, que existem com preços muito em contas, em lojas como Tokstok ou outras por aí. A gente também pode colocar coisas que não seriam para ser dentro do quarto, como uma fruteira, um carrinho, tipo de bar. Aí, se você precisa colocar mais coisas, pode ser uma boa solução também. E você tem várias cores, em vários acabamentos, que pode combinar com muitos espaços diferentes. Para coisas ainda mais criativas mesmo, fazer com revistas empilhadas, revistas que você nem usa mais, porque hoje em dia a gente tem tudo no computador, que tal dar um outro uso para isso dentro de casa, né? Então, realmente você tem muitas opções dentro do que cabe no seu bolso, do espaço que você tem e realmente da funcionalidade que você precisa. A terceira dica é em relação à iluminação. A gente já falou bastante de iluminação aqui no canal, e normalmente quando a gente fala de iluminação no quarto, a gente fala de ter uma luz um pouquinho mais indireta. Mas daí depende da quantidade de pontos que você tem no quarto. Se você tem só um ponto, você não pode também colocar algo que seja muito indireto, porque senão você fica sem luz para achar uma roupa, para fazer uma limpeza. Então, você precisa realmente conseguir ter uma luz que ilumine bem. Aí, para você ter um ponto que seja um pouco mais aconchegante mesmo, pode apostar num belo abajur do lado da cama. Ele pode servir ou para, na hora que você quiser fazer uma leitura, ter uma luz que dê esse apoio, ou para ser simplesmente uma luzinha um pouco mais aconchegante mesmo, na hora que você não quer ligar toda a luz do quarto. Já temos cabeceira, mesinha de cabeceira, a iluminação. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre decoração. Seria ali a nossa quarta dica. A decoração dentro do quarto, é claro que vai depender do espaço que você tem para colocar de coisas ali. Mas, de volta, a gente vem para criar um ambiente que seja a sua cara, que traga memórias felizes para você. Então, a dica é, por que não colocar coisas que remetam realmente aos momentos que você passou? Como colocar uma parede de quadros que tenham ali fotos de momentos que você viveu. Trabalhar com molduras prontas para fazer colagens de momentos de viagem, por exemplo. Porque isso sai realmente barato e vai criar algo que é realmente diferenciado para você. Então, na hora de pensar na decoração dentro do quarto, pensar em coisas que sejam diferenciadas, que vão te ajudar. Por exemplo, para quem gosta de ter colares, brincos e coisas assim, a gente também pode colocar a decoração que vai te dar esse auxílio. E daí você pode colocar simplesmente penduradores para você colocar essas coisas, coisas que também não precisam ser caras, porque não precisam ser coisas específicas para aquele fim, mas que você cria ali algo que é diferente, que fica a tua cara e fica funcional para você também. E a última dica, ainda falando um pouquinho de decoração, é, por que não apostar também no uso dos verdes dentro do quarto? Uma plantinha sempre traz vida, traz algo realmente que deixa mais aconchegante. Então, trabalhar com as plantas dentro do quarto, percebendo se você tem luz suficiente ou não para que a planta também fique feliz ali nesse espaço, mas pode trazer esse aconchego final para você. E aí, gostou das dicas? Conta aqui o que você acha que você pode colocar em prática na sua casa. E até a próxima!